O Comando-Geral da PRM convocou esta sexta-feira uma conferência de imprensa para partilhar resultados preliminares de investigação da morte do menor de 6 anos em Sidoava, supostamente baleado por militares afetos no quartel localizado naquele bairro durante os treinos. Segundo o porta-voz do Comando-Geral da PRM, os resultados preliminares apontam três hipóteses. A primeira que dá conta que o menor pode ter sido baleado no perímetro da carreira de tiro, a segunda por asfixia e a terceira por perfuração por meio de um instrumento contundente. O exame direto ao corpo foi efetuado, por isso estamos a dizer que os furos do corpo, também há zonas de penumbra que nos levam a não determinar com precisão que os furos teriam sido efetuados por um projeto. Pode não ser. Pode não ter sido feito por um projeto. Terem sido feitos por um instrumento contundente para fazer valer a hipótese de que o projeto foi disparado do quartel e tirou a vida, portanto, ao menor. Há essa hipótese dos furos não terem sido feitos por um projeto, mas sim propositadamente por um instrumento contundente para fazer vincar a hipótese do projeto ter sido feito pelos militares. No entanto, apesar destas conclusões, a PRM diz aguardar pelos resultados da autópsia para concluir se o menor foi ou não atingido por balas disparadas por militares a partir do quartel. Teremos o relatório da autópsia, portanto, o relatório feito através do exame de medicina legal, estará disponível na segunda-feira. Este relatório, portanto, do lado do médico vai determinar, sim, a causa da morte, mas as circunstâncias da morte, naturalmente, continuarão a ser investigadas, continuarão a ser perseguidas todas as pistas para, portanto, apurar a circunstância real. Uma coisa é determinar que o menor morreu por esta via, mas o que levou com que este menor perdesse a vida e como é que ocorreu, portanto, esta morte. O facto curioso é que, antes do enterro, o menor foi observado por uma equipe especializada da Cernic que, apesar de ter identificado duas perfurações no corpo, não soube explicar se os mesmos são resultado de disparos de uma arma ou por um instrumento contundente.